Música Oi meu bem, tudo bem? Hoje a gente trouxe pra vocês um vídeo com tendências que a gente encontrar pela internet A gente chamou esse vídeo de maquiagem de Tumblr Porque é lá que tudo começa, né gente? O Tumblr ele tem uma força que lança tendência, né? Tanto de maquiagem, quanto de roupa, quanto de filtro pra foto, tudo A gente vai ver lá primeiro Então a gente percebe que ultimamente no Tumblr a gente vê bastante sombra de tom quente, né? Alaranjado, cor de cobre, muito iluminador, cílio postiço gigante E muita maquiagem As fias tão usando maquiagem pesada agora Gosto assim Então se você quer ver como foi o passo a passo da nossa versão pra essas tendências todas Miga, vem cá O nosso primer vai ser o primer iluminador da Vult Ele tem umas partículas de brilho e vai deixar a pele bem iluminada Música Como base a gente vai usar a Studio Fix da Mac A gente faz uma camada bem fininha e vai construindo aos poucos onde a gente sentir que precisa de mais cobertura Sobrancelha Eu queria ter feito com o kit de sobrancelhas da Dylos, mas eu não achei Então foi em umas sombras que eu achava que tinha um tom parecido A gente começa com o marrom mais claro Faz a sobrancelha inteira com o marrom mais claro E depois reforça com o marrom bem escuro Quase preto, né Marrom bem intenso E ali no comecinho da sobrancelha a gente faz uns risquinhos bem de levinha Pra fingir que são pelos Que tão crescendo aqueles pelos mais bagunçados do começo, sabe A gente prepara o olho com o Paint Pot da Mac A cor é Soft Joker No côncavo a gente vai usar uma sombra laranja Essa é a sombra laranja da Dylos É de um dos quartetos da Dylos Mas existe sombra unitária também nessa cor deles A gente faz todo o côncavo E a sujeirinha que sobrou no pincel a gente passa ali na pálpebra também Agora pra reforçar e dar profundidade pra esse côncavo A gente vai usar uma sombra marrom café Essa é a Espresso da Mac E vou esfumando, deixando bem suave A gente vai fazer um delineador bem puxado, bem grossinho também Delineador em gel, isso é o Chromaline da Mac Agora vem o glitter Eu aplico com cola de cílio postiço Tem gente que não gosta porque a cola é muito forte Depois eu trabalho pra tirar Existe cola pra glitter, fixador pra glitter Mas eu ainda acho que a cola de cílio postiço é a melhor Porque ela gruda bem E aí você aplica o glitter Esse é o glitter da Vult, a cor número 3 É um alaranjado, acobreado, muito bonito E vou aplicando dando toquinhos Eu fiz o delineador antes e preparei o côncavo antes porque assim eu aplico menos glitter Eu sei exatamente onde o glitter vai No cantinho interno eu aplico o pigmento, esse é o Vanilla da Mac Reforço o côncavo com a sombra café Reforço o delineador também porque as vezes cai glitter e deixa ele sem definição Eu já aproveito e aplico esse delineador na linha da água Agora com uma fita adesiva eu tiro o excesso da cola dela pra não machucar E eu tiro esse excesso de glitter que cai no rosto É por isso que a gente não fez o corretivo ainda, o corretivo vem depois pra ajudar a limpar tudo isso Agora sim o corretivo, esse é o Prolonguar da Mac É um tonzinho um pouquinho mais claro que a pele da Bruna Eu vou aplicar em todo o centro do rosto Meio da testa, abaixo dos olhos, centro do queixo E com um pincel bem fofinho eu espalho esse corretivo dando batidinhas Agora pra selar esse corretivo eu vou usar o pó da Vult Capricho ali, faço um excesso bem grosseiro Abaixo dos olhos E no resto do rosto uma camadinha bem fininha Eu coloco bastante debaixo dos olhos Porque tem aquele problema de juntar nas linhasinhas, de craquelar o corretivo E esse excesso de pó não deixa fazer isso A gente vai usar dois iluminadores hoje pra ficar bem intenso A gente vai fazer uma base cremosa e depois um iluminador em pó Esse iluminador cremoso que eu estou usando na verdade é um batom É o batom da Vult na cor 57 Tem um tom meio douradinho E por cima dele eu vou aplicar o iluminador, o Soft and Gentle da MAC E aí a gente consegue esse brilho bem pesado A gente aplica ali acima das maçãs do rosto Agora só o iluminador em pó eu passo no resto Vai ser no centro do nariz, fazendo aquele pontinho de exclamação Acima do lábio, no arco do cupido Pode aplicar ali abaixo da sobrancelha também Agora pro contorno do nariz eu vou usar uma sombra do pinteto Drama da Vult É uma sombra marrom bem neutra Eu faço uma linha ali bem fininha, bem suave Crio meio que um formato de ponto de exclamação né Faço essa bolinha mais clara e depois só o centro mais claro também Pra levantar o nariz Agora como bronzer eu vou usar o Soleil da Vult, esse é o número 1 A cor número 1 Aplico em todas as extremidades do rosto dela Ali pra contornar as maçãs, em volta da raiz do cabelo A gente tem uma pele bem bronzeada pra esse look Volto com o iluminador e aplico ali acima da sobrancelha Bem em cima do arco ali da sobrancelha A sobrancelha fica mais alta Também aplico o iluminador ali no cima, abaixo do pescoço É clavícula que chama né Agora pra finalizar os olhos, pra dar acabamento A gente vai passar a sombra laranja E a sombra café também Rente aos cílios inferiores Máscara de cílios, em cima e embaixo A gente vai aplicar um cílio bem grandão hoje Um cílio quase de drag É um sanduíche na verdade que eu fiz com 3 cílios postiços 2 de volume, 1 de comprimento Olha a diferença que dá Agora o batom Acredite se quiser, esse batom é super mate Ele dura muito, ele tem uma pigmentação maravilhosa Ele custou 5 reais A marca dele é Queen, essa é a cor número 4 Pra finalizar você passa um pouquinho de fixador E tá pronta pra tirar aquela selfie maravilhosa Então gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele joinha pra dar aquela moralzinha pra gente Não esquece também de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais Até o próximo Eu vou dar uma dica Por que sobrancelha de renda não funciona? Só assisti o começo do vídeo quando eu tava só com sobrancelha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma